Vamos mostrar aqui pra vocês a primeira loja da temporada do Cibiontes. A primeira loja. Vamos ver aqui, ó. Jornadas. Ó, tem uma jornada nova aqui. Belezinha. É... Vamos colocar aqui, ó. Gematéria concentrada. Pragmento de Lumen. Dádio do Oportunista. Bando Veemente. Sei não, hein. Arcana aí. Sei não, hein. O ornamento aqui, ó. O fuzil de batedor. Esse tormento não tava sendo vendido por prata? Agora veio pra cá? Projeção do escorpião. Tem aqui, ó. A artose adictina. Bacana. Passando aqui os sazonais. Vamos ver aqui os sazonais. Ó, o ornamento aqui que vai ter sazonal. Pegada bem vex, assim, né. Lança Iônica. Sinal do Soberano. Função... Aí tem por prata esses aqui, hein. Dó, do voto de Eriana. Aqui o ornamento novo, né. Esse aqui é diferente. Do olhos da manhã. Ó, da Jotun. Caça sonhos. Tá bem-vindo, guardião. Ó, esse aqui é bonito, hein, mano. É da... Ah, não. Não é da divindade, não. É da... Daquela de vácuo lá. É da FG arruinada? É da FG, né? Da FG. Bonito aquele ornamento. Aqui é da escolha do viajante. Próxima lista. Temos aqui... Ó, da Coméia. Bonito isso aqui, hein, mano. Da hora. A gente não usa muito esse... Esse lança... Esse lança-míssel aqui. Não, era do lança-gra... Não, era da Plaguejante. Eu tava confundindo com aquele lança-míssel... De vácuo que a gente não usa muito. Esqueci o nome também. Velho, desgraça. Nossa, que bonito, velho. Olha isso. Caraca, que bonita que ficou, mano. Sussurro vermicular, né? Ó, o colono. Bonito isso aqui também, mano. Passinho elegante. Top. Carga de arco. Caraca, virou a tempestade? Gesto da hora. Olha. Caraca, que da hora. Ah. Do Coringa? Sem sinal. Da hora também. A beira do colapso. Embaraçoso. Jogada de cabelo. Hum, meu Deus. Olha eu aqui. Tcharam. Tem aqui as projeções, ó. Do Ateon. Aqui da Câmara de Cristal, né? Arpia. Transmaterialização. Temos aqui os arquivos, né? Que são coisas antigas, já que tinha dentro do jogo nas outras temporadas. E por poeira brilhante. Temos aqui já um fantasma. Feio zoado. A navinha. Dança do Cotovelo. Cunho de Vitória. Yes. Olhos de Mercúrio. Ah, é do Osíris, né? Símbolo do Osíris ali na... Paraçóis. Não é paraçóis, é Abraçadeiras do Sol agora. Que era a antiga paraçóis lá do Destiny 1. E que são os itens aqui do Eververso. Primeiro Eververso da temporada dos Simbiontes. E é isso daí, jovens. Do os Simbioneles. E aí